Música Eu queria uma senhora que chama-se Tereza Não é nenhuma que chama-se Tereza, hoje é aqui hoje Olha lá Tereza Olha lá, olha lá Espera aí, vai a buscar, por favor, por favor Ele vai buscar, ele vai, é, vai fazê-la Você fica aqui, ok? Música 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 Vem no seu olhar, as ondas do mar, o sol infinito Nela e eu preciso, vem no seu sorriso, ai ele é tão bonito Mas eu sei que o dela, e que me falar, põe-me logo em fogo Gosto tanto dela, é só por ela, que eu isto louco Ai, 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 eu gosto tanto dela, é só por ela, que eu isto louco Ai, ai, eu gosto tanto dela, é só por ela, que eu tenho toalgo Pra ser do nosso país Que toda a gente é feliz Ao levar o seu pé aqui Que verão está a chegar As bocas começam a aquecer E sentado ao doar Um poema que vou escrever Vou-me embora, tenho sedado Esta minha vida leva a cantar Canto de coração, canto para vocês É por isso que eu me sinto feliz Obrigado a vocês todos, até breve! E a aplaudiu muito, muito forte! Amém! 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 Sou português, trabalhando para o meu país Sou português, trabalhando para o meu país Sou português, trabalhando para o meu país Onde é que eu vi? Ela está ali! Careça! Não alcança os copos Espera por mim! Careça! Não alcança os copos Espera por mim! Não alcança os copos Espera por mim! Não alcança os copos Viva a festa! Viva a festa! Viva a festa! Vamos dançar o velhão Viva a festa! 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 Beleza! Viva a festa! Viva a festa! Re сообщa! Viva a festa! Não quero pensar em riqueza Não quero, não quero pensar O mundo é mulher portuguesa Obrigado! Não quero, não quero, não quero Não quero pensar em criança Não quero, não quero pensar O mundo é mulher portuguesa Agora tem a outra, a outra A outra tem a nova, a 5 capsa de mim Não quero, não quero pensar em criança Não quero, não quero, não quero pensar em vida EntãoPA de mim, não quer pensar em criança Não quero, não quero pressing em criança Não quero, não quero pensar em criança Um mundo é Leo portuguesa Meu amor, ai é meu amor, tu és meu amor Tu não me desnado, estás no bem assim Meu amor, ai é meu amor, tu és meu amor Tu não me desnado, estás no bem assim Ela é assim e é tão bonita Gosta de mim, ninguém é que pinta E eu também, também gosto bem Gosta de mim, ninguém é que pinta E eu também, também gosto bem